Eu cresci vendo mamãe festejar o mês de dezembro, ela adorava, o mês de dezembro é o mês da alegria para mamãe, ela dizia que era o mês do nascimento do menino Jesus e que a gente tinha que ser muito alegre, muito feliz, mamãe muito católica, sabe, mamãe extremamente católica, comungava todos os domingos, não faltava as missas nunca e eu aprendia com mamãe, ia com a missa com ela, junto com o papai, meus irmãos, mamãe extremamente religiosa, filha, a gente tem que ter uma fé no coração, tem que acreditar em Jesus, Jesus é o rei do mundo e o mês de dezembro, filha, é o mês que nós festejamos o Cristo Jesus e assim eu fui crescendo naquele clima de religião, de amor ao próximo, de fraternidade, os anos vão passando rapidamente, eu já adulta, me casei aos 19 anos e mamãe, aquela mulher extremamente saudável, de muita saúde, então chegava o Natal, ela fazia aquele almoço para a família, eu, meus três irmãos, toda a família, irmãos, tios, enfim, a família toda, toda a família tinha que comparecer, mamãe ficava muito feliz, quer ver mamãe contente? É a família reunida na hora do almoço e a gente tinha que orar, a comida pronta, a comida preparada, ela dizia agora é o momento de agradecer, filha, agradeça você a Jesus, e eu fazia o agradecimento, e assim Paulo, os anos foram passando e todos os anos a mesma coisa, até que meu irmão, meu irmão mais velho faleceu, mamãe ficou um tanto chateada, mas mesmo assim, ela festejava o Natal, mas agora faltava aquele brilho, sabe? Já não era na mesma intensidade e alegria de mamãe, porque o meu irmão também participava em todos os Natais, então ali mamãe dizia agora sim, é você, os seus irmãos, porque falta o Edevar, Edevar, era o nome do meu irmão, nossa como a mamãe sofreu com a morte do Edevar, mamãe já não era mais a mesma, mamãe agora começava a adoecer, você acredita? Depois que morreu meu irmão, mamãe já não era mais a mesma pessoa, já não tinha a mesma alegria, ela comemorava o Natal, porque era muito religiosa, mas faltava alguma coisa, já não era a alegria na mesma intensidade, e assim mamãe começava agora a adoecer, a adoecer, mamãe começava a emagrecer, e todos nós, mamãe, a senhora tem que erguer a cabeça, Deus levou o nosso irmão, levou o seu filho, mas a vida continua, nós estamos aqui mamãe, eu te amo, eu te amo, eu beijava e eu abraçava mamãe, meus irmãos também, mamãe já não era mais a mesma pessoa, papai dizia, olha, a sua mãe está diferente, eu estou preocupado com a saúde da sua mãe, papai falava, mas não adiantava a gente falar, pedia para ir ao médico, não estou doente, filha, não estou doente, só estou nervosa, porque o seu irmão morreu, eu vou me encontrar com ele, sabia? Para com isso mamãe, para com isso, eu te proíbo de falar isso mamãe, para com isso, por favor, os anos passaram, nove anos depois da morte de meu irmão, mamãe parecia que já estava conformada, mas já não tinha mais saúde, mamãe agora é impertensa, a sua pressão chegava até 23 por 12, 23 por 12, era a pressão de mamãe, tomava remédio para pressão alta e papai ficava preocupado, papai é aquele homem bom, aquele homem calmo, papai não brigava com mamãe de jeito nenhum, tinha muita paciência com mamãe, chegava o mês de dezembro, o mês que mamãe gostava, o mês da alegria de mamãe, era o mês que comemorava o nascimento do menino Jesus, que alegria de mamãe, agora, nesse ano, mamãe estava mais feliz, mamãe parece que agora era outra pessoa, só falava no dia do Natal, só falava do almoço do Natal, e nós preparamos uma festa para mamãe, no dia do Natal, todos nós filhos, íamos dar um presente a ela, a gente se reuniu e nós compramos um som, porque o rádio de mamãe adorava rádio, mas o rádio de mamãe estava velho, estava já quebrado, então nós nos reunimos e compramos um som para ela, um som bonito, nós daríamos no dia do Natal, na hora do almoço, nós daríamos o som para mamãe, dia 24, dia 24 de dezembro, era a data que mamãe também festejava, é, mamãe festejava, fazia ceia, a passagem do 24 para 25, então mamãe tinha que comemorar, então nós escondemos o som, é, ela não podia ver, papai sabia, papai havia escondido muito bem, dia 24, a meia-noite, nós oramos, fizemos a oração, quando foi meia-noite e meia, já Natal, meia-noite e meia, já do dia 25, mamãe começava a suar, mas um suor excessivo, suava, ela dizia, o que está acontecendo comigo, meu Deus, me deu um calor tão forte agora, e já começou a parar de falar, nós corremos, a levamos para o hospital, chegando lá, de imediato, mamãe foi entubada, mamãe não conseguia respirar, faltava ar para mamãe, dali mamãe agora seguia para a UTI, na UTI, Natal, dia 25 de dezembro de 2003, Natal, e mamãe na UTI, por volta do meio-dia, a hora do almoço que mamãe gostava de comemorar, almoço da família, almoço de Natal, o som já no jeitinho para entregarmos a mamãe, para fazer uma surpresa, um presente de Natal, aquela mulher maravilhosa, olha que coincidência, ao meio-dia, mamãe falecia, meio-dia, no dia 25 de dezembro de 2003, perdemos mamãe, exatamente no dia que ela gostava de festejar, o dia da sua alegria, o dia da sua felicidade, mamãe deixava essa vida, mamãe agora foi encontrar-se com o meu irmão, ela dizia, um dia eu vou me encontrar com ele, um dia eu quero encontrar o Edevar, com certeza agora a mamãe e o Edevar estão juntos, só que resta para nós uma grande saudade, chega o mês de dezembro, chega o dia do Natal, eu lembro de minha mãe, da festa que ela fazia, e é por isso que eu digo, sabe, eu já não tenho mais aquela empolgação com o Natal, eu não tenho porque eu lembro da minha mãe, eu sento a mesa para almoçar, falta ela, aquele sujeito contente, aquele sujeito feliz, aquele sorriso largo, filha, vamos orar, é o dia do menino Jesus, mamãe, que saudade de você, eu perdi a graça com o Natal, mamãe, porque eu lembro da sua alegria, da sua empolgação, papai, mamãe, papai está doente, papai está com saudade de você, eu com muita saudade de você, mamãe Maria Aparecida de Jesus, que saudade de você.